O que há de melhor na vida, sabe, na minha opinião, é você ter lutado tanto para conquistar algo que você possa usufruir com as pessoas que você ama e com as pessoas que se preocupam com você, aquelas pessoas que te admiram e que sempre estiveram com você, independente da situação que você já enfrentou, independente do momento que você já passou. As melhores coisas da vida é você compartilhar tudo aquilo que você ama, que você conquistou com tanto esforço, com tanta luta, é você compartilhar com as pessoas que se importam com você, que você se importa com elas, aquelas pessoas que, mesmo que você não conheça, no primeiro olhar, você consegue perceber que aquela pessoa é uma pessoa incrível, que aquela pessoa é para estar na tua vida. Eu não sei se você já aconteceu contigo dessa forma de você não conhecer alguém, de um primeiro olhar você ver que a pessoa é boa, é uma pessoa incrível. Assim como nós, quando alguém que se aproxima de nós com mais intenções, nós sentimos, assim também é com as pessoas que são incríveis. Sabe, tem pessoas que aparecem na nossa vida e nós achamos que é do nada. Não é do nada, não é do nada. É o Senhor que coloca tudo no seu devido lugar. Vai ter momento na nossa vida que a gente vai precisar de alguém para segurar nas nossas mãos. E o Senhor, que é perfeito, já coloca tudo. Sabe, tudo no seu devido lugar e organiza a nossa vida, sabe? Prepara a nossa caminhada e nos prepara para ir em frente. O melhor de tudo é você usufruir de tudo aquilo que você conquistou com pessoas incríveis e que não se importam com você pelo que você tem ou pelo que você pode oferecer, e sim pelo que você verdadeiramente é. Pense nisso. Pense nisso.